Boa tarde a todos Vou dar a palavra ao professor Vitor Hugo Ferreira para ele falar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial Boa noite, professor, já, né? Isso aí Bom Boa noite a todos e a todas Obrigado, Lucas, professora Helen pessoal da UERJ pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês sobre inteligência artificial que eu prefiro chamar de inteligência computacional Na verdade, hoje em dia eu tenho até meus questionamentos com o uso do termo inteligência porque não existe uma definição do que é inteligência, né? Então isso também é uma discussão filosófica interessante Eu me chamo, então, Vitor Hugo Ferreira sou professor do departamento de área elétrica da UF e trabalho com inteligência computacional aplicada no setor de energia e a ideia é trazer um overview para vocês hoje da da nossa área de atuação popularmente denominada hoje em dia, né? De inteligência artificial, né? Então essa minha fala inicial para depois abrir para as perguntas aí da da audiência que o Lucas vai vai organizar aí no chat a gente espera que colabore aí com a divulgação do canal e da essa área de atuação, né? Entre os estudantes Então, inicialmente eu vou falar um pouquinho da minha trajetória até para tentar motivar a audiência, né? Sem ingressantes aí na universidade quem está já no meio do curso até na pós-graduação falar um pouquinho em linhas gerais da área de inteligência computacional sem matemática trazer uma visão bem geral, né? Da ideia e algumas aplicações também começando pelas aplicações que a gente tem desenvolvido na UF e passando por algumas aplicações em geral e talvez algumas mais próximas mais próximas aí da audiência, né? Na área de sistema de ciências biológicas com foco aí no na contribuição da inteligência artificial para o enfrentamento da COVID, né? Não é minha área de atuação mas a gente tem acompanhado o noticiário, né? Alguns colegas trabalham sobre isso então vou tentar trazer essas aplicações também para a nossa audiência, né? Bom, então eu sou engenheiro eletricista de formação conheci a área de inteligência artificial com esse nome no início do meu curso de graduação em 1998 essas datas são ruins, né? Eu não sei a idade da pessoa mas eu conheci a área de inteligência artificial através de uma palestra parecida com essa que eu estou fazendo para vocês nesse novo modelo né? A distância foi um um evento que na época né? Chamada de semana de engenharia hoje em dia tem a semana nacional de ciência e tecnologia, né? Então tem tudo a ver com esse contexto aqui do canal eu fico muito feliz pelo convite é um professor muito renomado na minha área de atuação professor Germano Lambert Torres um dos maiores especialistas do mundo na área de inteligência artificial aplicada a sistemas de potência fez uma palestra sobre a área de atuação dele e as aplicações em energia aquilo me motivou já no segundo período do meu curso de engenharia elétrica a seguir nesse caminho e aí ao longo do caminho eu fiz iniciação científica então sempre usando a inteligência artificial como uma ferramenta para a solução de problemas e aí eu acredito que talvez seja o interesse também da nossa audiência da área de ciências biológicas né? É uma tecnologia que já tem muita coisa pronta né? do ponto de vista teórico já é uma área de atuação bem consolidada e hoje em dia temos muitas tecnologias gratuitas disponíveis na internet muitas bibliotecas né? Vou passar um pouquinho sobre elas também bem rapidamente que a gente pode utilizar para resolver os nossos problemas no meu caso eu fui atraído para utilizar essas ferramentas para resolver problemas do setor de energia e espero que vocês sejam atraídos para resolver utilizar essas tecnologias para resolver problemas da área de ciências biológicas e aí parafraseando o professor Germano que na época disse que se conseguisse atrair um aluno ou um estudante para essa área ele teria ficado feliz e a minha meta hoje é bater o professor Germano conseguir trazer mais que um estudante da área de ciências biológicas para atuar com inteligência computacional aplicada em na biologia né? Então eu como aluno de graduação me encantei pelo tema fui buscar informação fiz iniciação científica com outro pesquisador renomado mundialmente professor Alexandre Pinto Alves da Silva que hoje em dia é pesquisador da Vale e me orientou na minha iniciação científica na minha graduação então essa é uma fala aí para os nossos estudantes que estão iniciando o curso então procurem os laboratórios para ter o seu primeiro contato com essas tecnologias né? E aí eu fiz meu TCC e em seguida o professor Alexandre veio passou no concurso titular para a COP ele já era professor titular na Unifei e eu vim fazer mestrado doutorado com ele aqui na COP UFRJ trabalhando então em aplicação em energia previsão de consumo de energia na época e eu fiz então meu doutorado meu mestrado conclui em 2005 e o doutorado conclui em 2008 trabalhei por um curto período na voutorantia em celulose papel final do meu curso de graduação em engenharia elétrica e aí eu decidi onde eu trabalhei com manutenção e vi que não era uma área que me atraía porque era uma coisa repetitiva o trabalho que eu desenvolvia lá na época nada contra a voutorantia era o excelente lugar de trabalho o salário inclusive diga-se de passagem era muito bom para um engenheiro início de carreira mas eu queria trabalhar com desenvolvimento e resolvi seguir na pós-graduação na COP fazendo mestrado e doutorado com o professor Alexandre antes de terminar meu doutorado eu passei um ano no LACTEC que é um instituto de pesquisa de Curitiba trabalhando com outro professor que foi muito importante um colega muito importante na minha carreira o professor Alexandre Razia Ok fui professor durante o nosso curso de graduação lá em Itajubá e nesse período eu tive bastante contato com projetos de pesquisa desenvolvendo soluções para o setor elétrico que então ressaltou esse meu interesse pela área de pesquisa aplicada e meados de 2009 eu fiz 2008 perdão eu fiz o concurso para a UF então eu posso em janeiro de 2009 estou lá até hoje já fui coordenador do curso já fui chefe do departamento de área elétrica hoje em dia estou como subchefe do departamento de área elétrica e atuo também em algumas sociedades científicas na sociedade brasileira de automática coordenando o comitê técnico sistema de potência sistema de energia elétrica e também atuo no I3E que é uma sociedade mundial envolvendo engenheiros eletricistas e eletrônicos revisando artigos apoiando o desenvolvimento de eventos e assim por diante muito bem então a área de inteligência artificial que é um termo cunhado no início dos desenvolvimentos e que foi migrando por uma terminologia mais baseada em computação inteligência computacional que é o termo que eu prefiro utilizar hoje em dia inteligência artificial traz muito essa condotação de uma inteligência sobre-humana na minha visão e o meu interesse não é em questões nessas questões filosóficas meu interesse é desenvolver sistemas de apoio a tomar decisão e aí a inteligência computacional a ideia é a gente entender alguns mecanismos alguns mecanismos que a natureza utiliza para resolver problemas para tentar desenvolver algoritmos computacionais que resolvam problemas do dia a dia em analogia à forma que a natureza resolve então é uma área que está relacionada com muita matemática muita estatística e muita computação e isso não faz com que as pessoas tenham que ser todas fãs número um dessas três áreas mas sim tem que ter interesse por aprofundar seus estudos na área de computação matemática estatística para entender o funcionamento dessas tecnologias e especialmente como desenvolver as suas soluções então tem N grandes perguntas que tentam ser respondidas então uma delas por exemplo de que forma os seres vivos aprendem a sobreviver em um dado ambiente então e aí o destaque para seres vivos é porque não é necessariamente e aí estamos falando aqui com o pessoal das ciências biológicas tem que ser destacado para a gente da área de exatas mas os seres vivos eles têm a capacidade de interação com o ambiente e de adaptação que faz com que eles sem conhecimento prévio adquiram conhecimento sobre o comportamento daquele ambiente tomem decisões para sobreviver em aquele ambiente hostil ambiente diferente enfim haja visto que nós estamos vivendo hoje no ambiente de pandemia então os seres biológicos têm essa capacidade de adaptação então como que isso é feito como é que eu consigo modelar essa capacidade de adaptação uma outra questão interessante da biologia e aí é um link muito interessante com a audiência de hoje é que realmente é a busca de entender processos biológicos como que esses processos operam na solução de problemas biológicos mas que esses problemas guardam muita analogia com problemas a serem resolvidos por exemplo no campo da engenharia então como esse conhecimento é representado internamente então tudo bem o ser vivo ele aprende a partir da interação com o ambiente mas como que eu armazeno esse conhecimento para uso posterior então no alugamento aos estudantes a gente estuda para a prova e a gente adquire aquele conhecimento para testar o nosso conhecimento numa questão nova que é a questão da prova então como que isso é feito internamente nos seres vivos para que a gente tente replicar essa representação do conhecimento em um modelo matemático de tomar decisão e uma outra terceira pergunta uma outra pergunta que é a terceira que também tem muita analogia com problemas de engenharia é como que os seres vivos ou coletivos de seres vivos buscam soluções satisfatórias para problemas complexos então uma colônia de formigas se eu falar muita besteira do ponto de vista biológico vocês me desculpem eu sou engenheiro mas o pouquinho que a gente estudou para desenvolver os nossos algoritmos evolutivos o termo que a gente dá a gente percebe que uma colônia de formigas tem uma formiga lá a formiga rainha e as outras formigas que saem na busca de alimento essas formigas que saem na busca de alimento elas não tem um iPhone elas não tem iFood elas não tem o Google Maps para descobrir onde é que tem comida para comida rainha para a formiga rainha então elas saem em busca do alimento e retornam e depois que essa colônia opera essa rota de saiba buscar alimento e retorno depois de algumas iterações essas formigas se não descobrem a rota de distância mínima descobrem rotas muito próximas da rota de distância mínima entre o centro da colônia e a fonte de alimento então as formigas sem ter o Google Maps conseguem de forma coletiva achar rotas entre dois pontos então se a gente entender como que essas formigas operam a gente pode representar esse procedimento em um algoritmo computacional para resolver problemas de otimização análogos acabei de dar o exemplo que é do Google Maps para achar uma rota entre dois pontos um problema de roteamento para passagem aérea tem uma série de problemas de engenharia que são análogos a esse problema de roteamento então essas três perguntas macro por exemplo elas deram origem lá nos primórdios do desenvolvimento dessa área a três grandes áreas que no início andavam separadas era a área de redes neurais artificiais que estava preocupada em entender o funcionamento do cérebro biológico como que processa informação como que adquira informação como que armazena essa informação e como usa isso para tomar decisão posterior uma outra área muito forte também que é a dos sistemas baseados em conhecimento então utilizando diversos tipos de lógica lógica fuzzy ou lógica difusa é uma das mais famosas além da lógica booleana tradicional aquela história do copo ou está vazio ou está cheio o zero ou um é a lógica booleana a lógica difusa ela trabalha com essas regiões de cinza para alguns o copo está meio cheio para outros o copo está meio vazio essa informação qualitativa a lógica difusa tem uma série de procedimentos para representar e uma terceira grande linha que é a linha de otimização natural bioinspirada evolutiva evolucionária tem um monte de termos que você pode encontrar na pesquisa bibliográfica então inicialmente esse pessoal andava separado e hoje em dia essas áreas todas conversam e trocam informação e você vai encontrar artigos trabalhos soluções de inteligência artificial que utilizam alguns desses dessas tecnologias que estão inseridas nessas grandes áreas muito bem por outro lado para tentar trazer também uma outra palavra-chave e que está bem na moda e daqui a pouco eu digo qual é essas três perguntas a gente pode também entender de uma outra forma usando aquela palavra que está aquele verbo ali que está grifado de que forma os seres vivos aprendem a sobreviver em um dado ambiente como que acontece esse processo de aprendizagem dentro dos seres vivos e uma vez que eu aprendi como que eu uso esse aprendizado como eu modelo esse conhecimento para fazer inferência e como que eu busco soluções satisfatórias para problemas complexos como que eu a partir da interação com o ambiente eu aprendo no caso daquelas polônias de formigas como que eu aprendo a rota melhor como eu aprendo a achar uma solução satisfatória então nesse contexto de desenvolver sistemas que aprendam a partir da interação é que surge um outro termo bastante famoso que vocês devem estar acompanhando aí no noticiário que é a área de machine learning é um machine learning também bastante utilizado hoje em dia como um sinônimo da área de inteligência artificial que a ideia então é desenvolver um sistema que tem uma capacidade de aprender essa é a área que eu venho atuando mais fortemente dentro do departamento de engenharia elétrica no programa de pós-graduação engenharia elétrica e telecomunicações da Universidade Federal Fluminense então o esse termo machine learning essa ideia de desenvolver sistemas que aprendam a tomar decisão ela foi inspirada inicialmente no funcionamento do cérebro biológico né então a menos que um de vocês aí sejam super computado é meio difícil fazer de cabeça essa conta de multiplicação que está colocada aí no slide né mas um computador do século uma calculadora do século passado né ela calcula essa conta rapidamente a gente vai perder mais tempo digitando os números do que fazendo a conta e por quê porque isso é uma tarefa sequencial você consegue escrever um código que é uma receitinha de bolo que ele vai operar essa conta mas nem todos os problemas do mundo real tem essa característica então por exemplo o reconhecimento de um rosto familiar então pode ser que alguém na audiência me conheça seja um amigo de infância que descobriu essa live e veio aqui matar a saudade do Vitoru e na época que ele me conheceu eu era mais magro tinha cabelo e tinha um cavanhaque mas talvez pela minha voz por algumas posições específicas da minha face e ele consiga processar então a informação da voz com algumas informações visuais e em paralelo tomar decisão sobre quem é essa pessoa que está falando então os nossos computadores biológicos o nosso cérebro eles processam isso não só no ser humano mas é um exemplo do processamento de informações de processamento paralelo de informações distintas e informações com ruído porque a foto que ele tinha do Vitor Hugo era uma foto que tinha outras informações eu tinha um cavanhaque que tinha cabelo e o cabelo era preto e o cavanhaque também então agora ele está vendo uma imagem bem distinta do que ele viu anteriormente mas ele consegue mesmo que essa imagem ruidosa ou idosa nesse sentido o erro em relação ao padrão que ele viu lá atrás ele consegue o nosso cérebro consegue fazer essa inferência de quem é aquele rosto e não é só como eu disse o ser humano um golfinho ele através do processamento do sinal dos pulsos sonoros que ele emite no oceano ele consegue identificar as presas os peixes pequenos a 200 metros de distância então através da análise de um sinal sonoro cheio de ruído porque depende do comportamento do meio que isso vai propagar no caso do golfinho ou o oceano mas com base no processamento dessas informações um golfinho consegue estimar o tamanho porque ele tem que fazer análise de risco se vale a pena entrar naquele peixe se for um peixe muito pequeno ele não vai então é só para deixar claro que a questão é do processamento biológico e não do ser humano como uma espécie elevada em relação às outras que isso é uma outra discussão fora desse contexto então o golfinho como a gente ele não nasceu sabendo então ele a partir da interação com o ambiente com o oceano ele foi entendendo como que ele analisa esse sinal no idoso sonoro do seu sonar para descobrir lugar mais arriscado para descobrir lugar com alimento e assim por diante então ele aprendeu sobre uma determinada tarefa que foi a tarefa no caso sobreviver no oceano como que o cérebro biológico processa isso tudo e toma decisão aí você pode já estar querendo sair desse vídeo porque você quer saber o que isso tem a ver com a sua vida isso tem a ver com a sua vida porque o facebook faz isso então quando você coloca uma foto no facebook lá o facebook leva alguns segundos e dá a opção de uma janelinha pedindo você marcar o seu amigo então achar o seu amigo na foto é igual o golfinho achar um peixe pequeno no oceano é igual aquele meu amigo que olhou para o meu rosto e viu uma pessoa um rosto familiar então esse tipo de problema olhar uma foto e achar um rosto familiar é um problema que as redes sociais resolveram para a gente hoje em dia usando algoritmos de machine learning na minha área de atuação em energia você reconhecer um rosto familiar e por exemplo você reconhecer um padrão associado com um defeito então você tem medidas de um dado processo e você quer saber se aquele processo está funcionando direito ou se ele está funcionando mal então já antecipando o que a gente vai ver mais à frente eu a partir de um raio-x do pulmão quero saber se a pessoa está com o seu pulmão comprometido ou não isso tem um médico você levar um médico a cada canto do planeta Terra fica meio difícil será que a gente não consegue ter um sistema que você faz o upload da imagem e ele analogamente ao reconhecimento do rosto familiar e reconhece o padrão pulmão comprometido então essa é uma das aplicações que a gente vai falar rapidamente ao final dessa conversa inicial então essa área de machine learning o objetivo então é desenvolver sistemas computacionais que tenham a capacidade de extrair conhecimento a partir das interações com o ambiente onde essa interação com o ambiente pode ser um banco de dados então no exemplo que eu dei das imagens de raio-x você tem lá um banco de imagens de raio-x e você tem um diagnóstico médico que foi dado para aquela imagem de raio-x por exemplo então esse raio-x o sujeito tinha pneumonia esse raio-x o sujeito não tinha pneumonia e assim por diante então você quer construir um modelo matemático que receba uma imagem e aí reproduza a resposta que o especialista médico deu ou por meio de um simulador computacional então por exemplo a gente tem um simulador tem uma equação tem uma expressão que estima o número de infectados do covid em função de uma série de parâmetros populacionais só que essa expressão foi desenvolvida para a Espanha como que a gente aplica essa expressão para o Brasil qual o ajuste que a gente tem que fazer nos parâmetros dessa expressão para que essa expressão estime bem para que essa caixa preta esse modelo esse simulador seja bem utilizado para projetar o número de infectados pela covid no Brasil então isso é uma outra aplicação de machine learning que está sendo desenvolvida atualmente e aí então para desenvolver esses algoritmos a gente necessariamente tem que falar sobre os processos de aprendizagem então os processos de aprendizagem dentro da perspectiva de desenvolvimento de sistemas de tomar decisão de novo não estou discutindo aspecto psicológico aspecto ético filosófico do ponto de vista de desenvolvimento de um sistema de apoio e tomar decisão o processo de aprendizagem é simplesmente um algoritmo em que eu defino como os parâmetros livres de um determinado modelo matemático eles vão ser adaptados por meio da interação com o ambiente então vocês conhecem provavelmente um processo de aprendizagem estimar os parâmetros de uma reta então estimar os parâmetros de uma reta quais são os parâmetros livres a inclinação e o intercepto da reta e a partir dos pontos que você forneceu você tem um processo o método dos mínimos quadrados para estimar os parâmetros dessa reta então o método de estimação dos parâmetros de uma reta é um processo de aprendizagem dentro dessa perspectiva macro de modelagem matemática o que traz uma importante modificação é o que vem a ser o processo de aprendizagem então esse exemplo que eu deixo de chamar os parâmetros da reta é um bom exemplo do que a gente chama de aprendizado supervisionado e porque supervisionado porque eu tenho a figura do supervisor que é o camarada que te diz o valor desejado então você joga o valor da x você tem um banco de dados em que você tem variáveis x que você acha que explicam o comportamento da variável y igual calcular os parâmetros de uma reta no excel você tem o x que você acha que explica o y aí você vai e pede para o excel calcular y igual a x mais b o excel calcula a e calcula b então você tem o x que eu estou chamando aqui de estímulo e você tem o y que é a série desejada na sua tabela excel então inicialmente o teu modelo não você não sabe quais são os parâmetros então você joga o x ele vai responder qualquer número não então a série desejada é 8 quanto você disse que é um conhecimento que eu tenho agora é 5 bom 8 menos 5 3 é o sinal de erro com esse sinal de erro eu venho aqui e atualizo o valor dos meus parâmetros para que da próxima vez que eu jogar um estímulo x a minha saída estimada seja mais próxima do valor esperado da série desejada então eu tenho como medir o erro a série desejada ela é conhecida então vocês estão estudando para a prova e tem um professor dizendo se você está o quanto que você acertou e o quanto que você errou o aprendizado não supervisionado é uma outra área importante tem a ver com uma palavra bem conhecida também que é análise de agrupamentos é uma das formas de aprendizado não supervisionado é uma área de atuação que eu não tenho a figura do supervisor o que é isso eu não sei essa área desejada trazendo analogia para o nosso momento estudante é aquela disciplina que você estuda por conta própria seu autodidato vou colocar dessa forma e para que isso serve isso pode servir por exemplo para eu tentar achar padrões ou relacionamentos entre as variáveis então se todo problema do mundo fosse um problema de duas dimensões eu poderia fazer um gráfico como eu fiz aqui e descobrir que eu tenho uma nuvem aqui e uma nuvem aqui visualmente mas muitos problemas do mundo real eu tenho muito mais que duas ou três dimensões eu poderia fazer um gráfico tridimensional então essa linha de atuação busca desenvolver algoritmos modelos matemáticos que automaticamente descobram as nuvens e aqui qual a ideia da nuvem esses caras aqui são parecidos entre si e diferentes destes e esses caras aqui são parecidos entre si e diferentes destes isso pode ser utilizado para que pode ser utilizado por exemplo pelo seguinte suponha que eu tenho aqui variáveis de geografia de onde as pessoas moram se as pessoas estão fazendo isolamento social os salários não estão variáveis que eu consigo medir facilmente então essas 2D aqui seriam variáveis com essa natureza comportamento das pessoas e tudo mais e aí eu verificaria que aqui tem um grupo de pessoas e aqui tem um outro grupo de pessoas aí eu iria agora no outro banco de dados e consultaria os testes da covid-19 então eu verificaria que olha eu não consegui fazer teste em todas as pessoas mas eu fiz mil testes desses mil testes 500 pessoas tem covid e dessas 500 pessoas que tem covid 490 delas estão nessa nuvem e só 10 estão nessa nuvem então eu poderia ter um direcionamento dos novos testes porque tem mais chance de ter pessoas infectadas nessa nuvem do que nessa nuvem então a análise de agrupamento poderia suportar o meu estudo nesse sentido o aprendizado por reforço ele é parecido com o aprendizado supervisionado só que tem uma diferença aí sim singela eu não tenho mais aqui o valor desejado na verdade eu tenho essa área estimada desejada mas esse crítico aqui não me diz o quanto que numericamente é esse erro mas sim se eu estou indo num caminho adequado ou não em linhas bem gerais é muito utilizado na área de robótica e também na área de otimização é uma linha que a gente é mais dedicada na área de robótica a gente está não tem muitos trabalhos nesse sentido mas em linhas bem gerais a diferença é que o supervisor agora não me diz exatamente o valor do erro mas ele me diz um caminho se eu estou melhorando ou se eu estou piorando bom e por que então utilizar inteligência artificial ou inteligência computacional ou machine learning bom na minha visão uma das grandes motivações é o que está nessa figura e aí tem essa referência desse artigo para quem gosta de matemática no último slide vai ter lá a lista de links que eu posso passar para o pessoal da organização para deixar aí na descrição do vídeo se ficou de interesse né mas essa prova matemática ela basicamente é o seguinte tem um russo que esse sujeito chamado Sibenko que ele provou que existe uma caixa preta chamada rede neural com a camada única camada oculta que ela tem a capacidade de aproximar com precisão arbitrária qualquer função contínua então o que é isso traduzindo em outra né você vai lá no Excel você tem no Excel uma coluna X que é a variável que você acha que explica o comportamento da variável Y aí você pede para o Excel calcular para você uma reta ele calcula aí você não gostou da reta você pede para ele calcular um polinômio ele vai calcular também aí você não gostou do polinômio de segundo grau você pede para ele calcular o polinômio de quinto grau aí você não gostou você pede para ele calcular um seno então você tem que escolher a estrutura matemática da função o que esse artigo provou é o seguinte com a mesma caixa preta basta que você defina o número de neurônios na camada oculta e pronto através do algoritmo de treinamento famoso algoritmo por exemplo o mais famoso de todos o algoritmo de retropropagação do erro você vai atualizar os coeficientes dessa caixa preta para que ela dê como a saída uma resposta ou parecida com a reta ou parecida com o polinômio de segundo grau ou parecida com a cenoide ou parecida com o que for então você tem uma ferramenta com a capacidade de aproximar qualquer função contínua então isso é muito poderoso porque permite que você desenvolva uma tecnologia que ela pode ser aplicada para engenharia elétrica ela pode ser aplicada para biologia ela pode ser aplicada no mercado financeiro pode ser aplicada para medicina que é o que aconteceu então isso para mim foi uma é uma das grandes motivações então Vitor Hugo eu tenho aqui um problema que eu sei tem bem definido qual é a relação entre a variável x e a variável y beleza não use machine learning não use inteligência artificial não use inteligência computacional ah tá bom então eu tenho aqui Vitor Hugo eu tenho um conjunto de dados que tem o x e tem o y eu sei quais são as equações que relacionam o x com o y só que essas equações são difíceis de derivar na mão eu preciso de alguns coeficientes que são difíceis de estimar tem muita eu tenho dificuldade em desenhar essas equações todas bom então se você tem o x e tem o y mas você não sabe o meio do caminho ou seja o que faz o mapeamento entre o x e o y então é uma boa sugestão de aplicação de inteligência computacional e inteligência artificial por conta dessa capacidade de aproximação universal das redes neurais né então como eu disse modelagem caixa preta você consegue então ter um modelo que ele é transparente para o usuário nessa medida né então é isso faz com que essa ferramenta seja aplicada em diversas áreas do conhecimento uniformidade de análise de projeto então não é que você tem um especialista em inteligência artificial que resolve todos os problemas do mundo não é isso é fundamental um profissional da área de aplicação então eu não consigo resolver problemas das ciências biológicas mas se tiver um biólogo sentado do meu lado me explicando em alto nível o que vem a ser o problema quais são as informações necessárias quais são os relacionamentos a gente consegue ajudar com essa uniformidade de análise de projeto a resolver um problema da área de biologia então todos os algoritmos que eu estudei para resolver problemas de energia elétrica vocês da biologia podem estudar para resolver problemas da biologia e vocês como cientistas da biologia vocês serão muito mais capazes de resolver um problema da área de vocês usando inteligência computacional do que o Vitor U que é um engenheiro eletricista porque eu não tenho o domínio da aplicação que vocês têm por mais que a a caixa preta seja independente da aplicação os insights da aplicação nos ajudam a resolver problemas então isso é só para mostrar aqui eu tenho um livro de redes neurais que o mesmo livro que eu li eu dou na sua mão para você ler como biólogo mas os insights que você vai ter na modelagem eu não consigo ter porque eu não conheço do problema de biologia da forma que você conhece certo? Importante deixar claro outra vantagem extração automática de conhecimento então tem um outro termo muito famoso que eu trouxe hoje que é a analytics que é a aplicação de estatística para você achar relacionamentos fazer visualização de dados também está sendo bem utilizado a nossa área de inteligência computacional e ajuda muito você trabalhar com bancos de dados que são difíceis de visualizar difíceis de você extrair os relacionamentos então esses algoritmos podem te ajudar a você extrair valor dos bancos de dados muito bem chegando ao final aqui da nossa apresentação perguntas acho que eu já gastei um pouquinho mais de tempo mas espero que eu não comprometa muito a nossa agenda então aqui são três exemplos rápidos de aplicações em energia que a gente desenvolveu junto com os alunos lá da UF junto com os alunos e com empresas de mercado de tecnologia de informação que levam a esse conhecimento no mercado então nós como acadêmicos a nossa visão eu como professor universitário que sou o nosso objetivo é formar pessoas e produzir conhecimento e aí essa nossa interação com as empresas startups é fundamental para que essas empresas levem esse conhecimento para o mercado nosso braço de extensão nessa relação com a sociedade que essas empresas podem ser fundadas pelos nossos alunos podem contratar os nossos alunos então isso faz a roda de inovação girar então aí são três exemplos esses dois primeiros aqui são aplicações web isso aqui é desenvolvido para linha de transmissão isso aqui é para o grupo Energiza que tem 11 concessões de distribuição no Brasil e esse aqui não é uma aplicação web isso aqui é um um executável um aplicativo stand alone desenvolvido em Java para Lite que a gente está finalizando a entrega desses dois projetos esse ano e esse aqui foi entregue em 2017 na área de planejamento da manutenção então em alto em rapidamente que não é o foco de vocês o que a gente faz aqui esse sistema para ajudar a dar diagnóstico de desligamento sem linha de transmissão esse aqui para tentar ter a locação ótima das equipes de campo ao longo da área de atuação então trazendo a realidade do Rio de Janeiro né na área da Enio por exemplo onde a Enio posicionaria suas equipes de eletricistas para sair para trabalhar né tanto para as ocorrências emergenciais quanto para as ocorrências programadas e esse sisteminha aqui é também para apoiar direcionar os investimentos da Lite em ações de modernidade né investimento e também de manutenção para melhorar a qualidade do do serviço então a gente tem aqui modelos que extraem informação dos históricos e modelos que aprendem a construir esses planos né que a gente tem desenvolvido lá na UF junto com nossos alunos mestrado doutorado alunos de graduação e com essas empresas que são parceiras nossas na indústria em geral que vocês devem estar aí né visualizando diversas aplicações então eu trouxe aqui está no link também que eu vou pedir o pessoal disponibilizar esse site aqui da da Intel ele traz uma série de artigos e de bibliotecas desenvolvidas em Python então Python é uma linguagem que está sendo bastante utilizada hoje que é gratuita né código aberto tem muita coisa disponível na área de inteligência artificial então por isso que a gente consegue trabalhar do nível de usuário né então a gente entende as teorias né entende as tecnologias e faz uso do que já foi desenvolvido por outros colegas essa é a base da metodologia científica né então aqui vocês vão encontrar bastante informação para quem quiser começar a desenvolver e a Intel então financia né isso aqui é gratuito você pode entrar baixar e desenvolver suas aplicações de forma gratuita né estou destacando aqui só a Intel porque a gente usa a parceira nossa nos nossos projetos também então aqui algumas aplicações chatbot muitas pessoas não gostam minha esposa em particular ela tem ódio mortal disso daí mas é uma tendência na verdade está sendo mal utilizado na minha visão porque esses atendentes automáticos é interessante você ter para assistir o usuário em interações corriqueiras que você precisa de uma resposta rápida vou dar um exemplo muito concreto nós cancelamos um serviço de assinatura que eu não vou falar o nome e ao invés de um atendente humano vir falar com a minha esposa pedir para a gente assinar novamente aquele determinado serviço veio um robô que falava com aquela voz metálica então você imagine bem a pessoa que já não estava satisfeita com o serviço a ponto de cancelar tentar ser convencido por um robô de que ele tem que voltar para o serviço mas tem uma série de aplicações já desenvolvidas de bom uso isso é um exemplo que eu não acho muito razoável mas são esses chatbots a parte de visão computacional eu dei o exemplo do Facebook que tem muito desenvolvimento hoje em dia a gente inclusive tem um projeto que a gente desenvolve com uma outra startup e a parceira é financiada pela Intel que envolve o desenvolvimento do sistema de vigilância inteligente e vocês estão vendo isso também no noticiário esses sistemas que são utilizados agora para a estimação de temperatura e o que a gente trabalha também é por exemplo a identificação do uso de EPIs uso de máscara no caso agora do contexto da Covid sistema de recomendação então você compra um livro num site desse qualquer e Netflix você assiste um filme no Netflix e ele recomenda filmes parecidos e aí esses sistemas de recomendação também são aplicados nas redes sociais e que estão sendo discutidos hoje do ponto de vista até da ciência política do uso dessa tecnologia nas redes sociais para poder direcionar propaganda inclusive propaganda política para manipular certas visões e direcionar certas tomadas de decisão então esses algoritmos tem um poder muito grande e tem essas aplicações todas que vocês estão convivendo com elas certamente e por fim na área de biologia que não é a minha expertise trabalha no setor de energia mas eu trouxe aqui alguns highlights aqui de algumas notícias que eu entendo que sejam interessantes então no caso da Covid a questão que eu falei do processamento de imagens de radiografia e outras outros dados de exame existem sistemas que estão sendo desenvolvidos para apoiar a tomar decisão então não é substituir o médico mas sim levar aquele conhecimento especializado do médico para regiões que estão desassistidas como por exemplo temos aí a telemedicina então você tem você pode desenvolver um sistema de diagnóstico que receba os dados dos exames de sangue então esse exemplo aqui que está no site da Veja esse aqui é um sistema baseado na análise do sangue do exame de sangue e esse aqui baseado na análise de imagem do pulmão para você ter um sistema de tomar decisão que apoie o diagnóstico da Covid então isso seria uma forma de tentar ampliar o alcance dos médicos e aqui um artigo na Nature destacando o uso do de machine learning e a necessidade de aumento de colaboração e compartilhamento de dados que boa parte desses algoritmos são baseados em estatística baseados em análise de dados então é uma área bastante atual e que vem sendo tanto tanto está em evidência que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de vocês vai trazer esse debate então eu falei até demais além do que eu queria aqui estão alguns links dessas notícias do site lá com a distribuição em Python vou pedir para o pessoal se possível colocar aí na descrição do vídeo para referência de vocês futura aqui também meus contatos que o pessoal puder disponibilizar à vontade vocês podem me chamar aí por meu e-mail aí a gente tem o site do nosso grupo de pesquisa que ele estava sendo revitalizado antes da pandemia e aí a gente deu uma pausa para dar um foco na nossa retomada das atividades na UF mas daqui a pouco ele vai estar atualizado o nosso site do programa de pós-graduação e o site do departamento de área elétrica que vocês podem buscar mais informações e a gente fica aí à disposição levou a palavra para o Lucas a quem eu agradeço novamente pelo convite fico à disposição para as perguntas aí muito obrigado é bom primeiro eu gostaria de agradecer o professor pela apresentação do tema de forma brilhante temos deixa eu botar a professora aqui também professora quer agradecer também ao professor fala quero sim quero dizer que sensacional a apresentação Vitor muito obrigada muito didática para nós que estamos nos inserindo no tema nesse momento muito importante esse panorama geral essa visão geral para a gente entender o quão complexo é a inteligência agora eu vou falar inteligência computacional não vou mais falar inteligência artificial o quão complexo é mas o quão importante isso é para o nosso dia a dia e como também que é algo que é acessível que a gente pode como você falou e que a gente pode estudar um pouco mais e ter acesso e conseguir utilizar fazer o uso dessa inteligência computacional então eu queria agradecer o professor Vitor Hugo muito obrigada nós temos algumas perguntas acho que temos duas perguntas ali ou três perguntas Lucas se você puder ir colocando para ele responder tá obrigada vou projetar agora primeiro da própria professora Ellen a inteligência artificial a inteligência computacional e o machine learning podemos dizer então que são sinônimos então inteligência artificial inteligência computacional a gente pode dizer que realmente são muito parecidos né eu do meu ponto de vista é uma questão de semântica porque eu entendo que artificial dá impressão de uma coisa que vai vai superar né aliás eu tenho um problema com o termo inteligência porque o que é inteligência né golfinho tem comportamento dito inteligente de acordo com uma com uma métrica mas o golfinho não faz o que a gente faz então já fizemos uma discussão com o termo inteligência e o artificial eu acho que traz muito essa condotação de alguma coisa superior alguma coisa que vai superar realmente a a a questão biológica e o meu viés não é esse meu viés é esse é um viés de formato de decisão de muitos colegas também né então nesse sentido que a gente prefere usar o termo de inteligência computacional tentar pegar essa inspiração biológica para jogar no computador resolver problemas da forma que os seres biológicos resolvem bem então não precisa se a gente já sabe como que alguém resolve um problema não precisa tentar inventar uma solução nova porque não me inspirar naquele organismo né a ideia é essa agora a área de machine learning é um braço né da área de inteligência computacional alguns colegas tem quase usado como sinônimos talvez na minha apresentação possa ter passado essa impressão mas não envolve por exemplo necessariamente a área de robótica a área de robótica você tem que conversar com a área de hardware eu tenho muita questão de hardware a resolver que não tem necessariamente relação com software né a área de machine learning então na perspectiva do nosso trabalho ela está bem focada no software mas é uma discussão em aberto tem alguns colegas que estão já usando quase como sinônimo interessante a próxima pergunta do Pedrão Cunha além das assistentes virtuais dos smartphones existem algumas plataformas acessíveis aos leigos no assunto para se aprofundar em inteligência artificial e quem sabe se divertir um pouco aprendendo Pedro tem um monte nesse site que eu passei para vocês como referência da Intel vocês vão achar diversos artigos bem didáticos naturalmente tem que ter algum conhecimento de programação em Python mas tem dado que você tem esse conhecimento inicial em programação que também não é difícil se você procurar na internet vai ter um monte de tutorial um monte de curso gratuito explicando o uso da linguagem em Python você por exemplo consegue desenvolver um sistema de reconhecimento de imagem usando uma webcam sem nenhum conhecimento especializado de engenharia basta que você saiba programar em Python e entenda minimamente como que você acessa as informações da webcam Geek aliás está tudo disponível lá no site tudo direitinho então tem muita coisa disponível na internet para você fazer a sua primeira brincadeira como você usou e se divertir aprendendo inclusive a recomendação que eu faço nas minhas disciplinas eu procuro sempre utilizar o pessoal chama aí se eu falar besteira vocês me corrigem porque vocês são da área de educação eu tento utilizar o aprendizado baseado em projetos então quando eu vou falar de machine learning ou de inteligência computacional com meus alunos eu vai no estágio lá e vê se acha um problema para você desenvolver uma primeira solução não tem muita coisa viu Pedro deixa eu fazer uma pergunta agora pensando nessa pergunta do Pedro eu fiquei curiosa com uma coisa olhando para a nossa área é possível por exemplo nós vamos fazer essa atividade da semana nacional de ciência e tecnologia associando a inteligência artificial eu acho que eu comentei isso um pouco com você com o ecossistema aquático a gente vai tentar juntar essas duas coisas o monitoramento do ecossistema aquático através do uso de inteligência artificial então nós vamos tentar juntar isso e aí a minha pergunta é o seguinte que eu fiquei curiosa agora uma coisa simples usando a webcam e esse sistema que você falou aí para o Pedro seria possível por exemplo de 10 peixes pescados a gente padronizar para identificar se todos eles são por exemplo tem o mesmo padrão de escamas de coloração para identificar se eles são da mesma espécie por exemplo através dessa desse sistema que você comentou uma curiosidade é possível do ponto de vista teórico é possível e o que a gente tem em ambiente aquático a gente tem um estudo também com uma startup parceira nossa que é a I2 que é financiada aí pela financiada não ela é parceira é um dos desenvolvedores aí parceiros da Intel que foi desenvolvido uma primeira aplicação para uma petroleira para você com a imagem subaquática identificar o fluido que está vazando e tentar estimar também o volume então se eu eu tenho uma imagem e aí o padrão que eu quero achar é o tipo do fluido no teu caso eu tenho uma imagem e o padrão que eu quero achar é o tipo do peixe a quantidade de cama agora tem que ver o grau de dificuldade o tipo da câmera tem uma série de coisas a ser vencidos mas do ponto de vista teórico é um problema de reconhecimento de padrões interessante viu Lucas se linca um pouco com a próxima pergunta que tem que é do Fábio Araújo existe alguma existe alguma aplicação de inteligência artificial para o monitoramento de ambientes aquáticos acabei de dar o exemplo porque a gente assim nosso foco eu sou engenheiro como eu falei para vocês a gente agora está trabalhando também com algumas aplicações de um aligaz e essa aplicação em ambiente aquático exatamente nesse sentido para apoiar para tentar identificar vazamento e também criticidade do vazamento uma coisa também você fala que está vazando mas está vazando não é uma coisa que vai causar um acidente mas se for algo que é mais crítico você tem que interromper a operação no seu caso então existe eu conheço algumas aplicações dessa parte de visão computacional para monitoramento de ambiente aquático interessante né então com essa sua apresentação Vitor a gente já já assim já deu um chacoalho na cabeça acho que já está todo mundo assim pensando impossível isso pode falar Lucas eu tenho só uma pergunta que essa é minha mesmo eu vi esses dias que o Elon Musk um dos coordenadores da Tesla e a SpaceX ele tem uma startup que ele publicou no seu Twitter dizendo que ele está fazendo a produção de um chip um neurochip que vai ficar obviamente no sistema nervoso central dos seres humanos e a princípio a ideia dele é de prevenir doenças como o Parkinson neutralizar o Parkinson por exemplo mas que posteriormente ele gostaria que os humanos pudessem competir com a inteligência artificial avançada a minha dúvida é se esse chip em si ele é um exemplo de inteligência artificial ou se na fala dele ele quis dizer que inteligência artificial é uma coisa e esse chip é outra coisa então isso daí talvez remonte um outro camarada que aí tem uma questão até filosófica que é aquele se eu furar o nome dele você não brinca com o meu nome mas aí o Val Harari tem um outro nome no meio do caminho que me fugiu agora mas que ele escreveu três livros sensacionais que é o Sapiens e esqueci o Homo Deus e aquelas lições do século XXI algo que vai então ele traz algumas questões relativas a isso que é uma grande discussão filosófica na verdade por isso que eu não gosto do termo de inteligência artificial mas tem pesquisadores até da área realmente da filosofia que especulam a possibilidade desse da como é que eu vou chamar da questão da cibernética né então a gente está falando você falou de um chip mas eu posso não quero mas se eu perder a perna eu coloco uma perna mecânica então e a perna mecânica me ajuda a resolver um problema ninguém questiona a minha perna mecânica só que questionam se eu tiver as duas pernas mecânicas e com isso correr mais rápido que algum ser humano que tem as duas pernas biológicas então especula exatamente essa questão se a gente ao incluir essas questões essa automação essas tecnologias nos seres humanos se não pode chegar a um limite até a piada né dos terminados do futuro parece que a Skynet aí vai superar a gente enfim profunda que eu reconheço que eu não tenho muita capacidade ainda para responder agora uma coisa que eu posso te dizer com certeza é o seguinte o chip que ele está querendo desenvolver nada mais é que a tecnologia desenvolvida pelo homem então é uma tecnologia desenvolvida pelo homem que vai estar prestando um serviço atualmente para resolver um problema definido pelo homem se isso vai produzir uma inteligência sobre-humana eu acho que o Elon Musk nesse caso ele está fazendo mais propaganda do que contribuindo para a ciência mas enfim não sei se o senhor conseguiu responder essa pergunta conseguiu sim ótimo obrigado olha sinceramente assim a gente hoje recebeu um chacoalho que olha eu não sei não acho que a gente vai ter vários projetos que vão derivar desse da semana nacional de ciência e tecnologia é bom é vamos lá eu queria só fazer um comentário antes da gente encerrar porque a gente costuma Vitor fazer o convite para uma hora e terminar dentro daquele prazo que a gente sabe que está todo mundo cheio de atividades mesmo que de forma remota por incrível que parece que a gente está trabalhando muito mais do que presencialmente mas eu queria só fazer um comentário que no início não deu para fazer que eu gosto muito quando eu sempre falo aqui nas nossas lives que eu gosto muito quando o palestrante fala um pouco da sua trajetória seja ela de vida seja ela de formação acadêmica ainda mais agora que nós estamos falando com estudantes a maioria são estudantes isso é muito importante saber que esse evento que nós estamos programando que vai estar dentro da semana nacional de ciência e tecnologia foi um evento que te motivou a chegar onde chegou então isso para a gente também é bem bacana ouvir isso dos professores eu falo sempre isso para os meus alunos prestem bem atenção nas atividades científicas que estão ao seu redor às vezes é uma coisa boba que aparece um evento ou outro e a gente acaba deixando de lado mas é justamente aquele evento que vai surgir uma ideia para uma pesquisa para um estudo mais aprofundado então queria deixar isso registrado que é muito legal eu gosto muito quando os nossos palestrantes trazem um pouquinho dessa trajetória de vida Victor então muito obrigada se você quer falar mais alguma coisa com a gente eu agradeço muitíssimo para a gente foi fundamental esse contato e agora se prepare que a gente vai te perturbar bastante bom Ellen e Lucas todo mundo que está nos assistindo eu só tenho a agradecer pela lembrança foi uma surpresa a Ellen sabe disso que é a primeira pergunta que eu fiz para ela como é que vocês me acharam surpresa muito honrada pelo convite é um prazer estar aqui é um prazer fazer essa lembrança esse destaque porque se serviu para mim pode servir para mais alguém eu acho que é uma coisa até que eu esqueci de mencionar mas que agora com a sua fala eu acho que é importante eu sou da minha família o primeiro que teve um diploma de curso superior então eu não tinha muito essa questão do espelho que não é da vida das famílias então esse evento serviu para me dar um guia eu cheguei num curso de graduação sem saber para onde eu ia e aí uma palestra dessa me ajudou então sempre que sou convidado eu me coloco à disposição porque eu tento dessa forma contribuir para alguém da mesma forma que o professor Germano contribuiu para eu estar aqui com vocês hoje muito obrigado estamos à disposição sempre obrigada Vitor então vamos encerrar essa live Lucas vamos sim muito obrigado professor obrigado professora Ellen também obrigado obrigado antes né a gente esqueceu de agradecer a gente que está participando isso Vitor só para deixar registrado nós temos professores que estão agradecendo então a professora Rosana que é do nosso departamento nós temos o professor Fábio Araújo que também é lá do departamento que está envolvido com esse projeto o professor Ricardo Santori então somos todos os professores que está a professora Maíra só para deixar registrado aqui que eu não sei se você está vendo os comentários não, não, não senão eu fico mais então todo mundo agradecendo a sua participação todo mundo eu que agradeço muito obrigado com a sua apresentação tá bom muito obrigada obrigado pessoal até a próxima obrigado a todos